Um dos grandes problemas do pós-incêndio da Serra da Estrela tem a ver com possíveis derrocadas nas encostas com maior declive, uma situação que já ocorreu depois dos incêndios de outubro de 2017. Há sempre perdas de muito sol, porque há um sobreaquecimento, o sol torna-se muito mais volátil, naturalmente ainda acaba por, com a ação dos agentes abusivos, acaba por vir. Mais pelas chuvas que gostaríamos que viessem, mas que não viessem de uma forma torrencial, viessem de uma forma calma, mas vão acontecer, todos os anos acontecem e esperemos que este ano também isso se volte a passar e essas sim vão arrastar sol e, portanto, repor sol nas zonas de encosta com bastante acentuado de polívio, torna-se muito mais complicado. Com a prática que temos vindo a assistir agora, que é a retirada de todos os sobrantes para esta forma aspirada, isto tem que lá ficar, os materiais todos têm que ficar lá de uma forma talvez mais apurada, reduzindo as suas dimensões para acelerar o processo de composição, mas teremos todos que nos sentar, pensar seriamente em aquilo que está a acontecer, o que vem a acontecer ciclicamente e tentar fazer algumas coisas bem feitas. As autoridades vão ter que redobrar agora a atenção por causa das possíveis derrocadas que ocorram nas zonas atingidas pelo grande incêndio da Serra da Estrela durante a próxima época outono-inverno.